Música Salve galera, tô com o Clássico Valentim na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês o evento, aquele evento que aparece a fogueira, um item raro É, você encontra aí na pedreira, né galera, a gente farmando na pedreira aí de calcário, área vermelha no jogo, certo? É, tava farmando aqui, deixa eu aumentar o som do jogo É, faz tempo isso daqui, eu tô com dois vídeos que eu gravei, é, aparecendo esse aqui do ritual Tá vendo, ó, o fim do mundo está perto do que você, ó, ouça-me evidente, tá nóis, né galera Os caras estão fazendo um ritual aqui, ó, beleza? Aí vamos concretizar a profecia, é aleatório, deixa nos comentários aí Se você já pegou esse evento, você tá procurando ele, né? Olha lá, fala de todo mundo, né? Vamos concretizar esse, dá um, um, um Você atira neles, cara? Olha isso, galera, o cara parece o selinho ali, né? Tava com a AK-47 mesmo na mão, tava quase quebrando, né? Foi rápido aí a eliminação deles até, tá? Agora vamos vasculhar, aqui tem a carta, né, ó Sei que estão com medo, mas o ritual é um ato de fé inquestionável E nós só, né, ele é nosso pastor E nós somos seu rebanho, como em qualquer culto básico Ele nos mostrará, é, peraí, deixa eu pausar aqui, ó Ó, é bem na hora que é clicar, né? Ele nos mostrará, é, quais as armas que irão atender outras centenas É, ele tem acertado até o momento e continuará assim, tá? É, será mesmo, né, galera? Olha aí, ó Agora vamos vasculhar aí os baús E se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva Eita, nois! Seja muito bem-vindo e deixe seu likezão pra fortalecer, tá? Ritual Item aí pra adicionar na base, né, galera? Vamos ver aí o restante dos itens Beleza? Olha aí Uma roupa completa, tá? Uma roupa completa aí Dos motoqueiros E acabou, tá? Acabou Deixa eu ver se eu vou lá na base, lá, pra mostrar o item Acho que não Ó, é, é, eu vou na base aqui, ó Ó lá, galera Aqui é uma das contas que eu tenho, tá? A gente adiciona aí na base E 6,6 do momento Eita, nois! Agora vamos lá ver como é que ficou, ó Beleza? Perfeito, né? Olha aí como é que ficou o item E agora em outra conta Eu gravei também, tá? Ah, aqui ficou bem legal Ó, dá até pra deixar aí É, como capa, né? Ficou bem legal mesmo Agora vamos, vamos a, a Deixa eu pegar o outro vídeo aqui Certo? Aqui o outro vídeo Já é na, né? Outra conta nova Tá no nível 102, né? Eu já não sei o que eu tô ensinando Eita, olha aí, galera Lá de coração, cachorro Lá de coração É o Fábio Grande Fábio Fábio Marquiori aí Fortalecendo aí no Pix Chat Na vaquinha do canal, tá? Galera Você pode também Tá fazendo É, fortalecendo aí na vaquinha do canal, tá? E a sua mensagem Aparece aí Muito obrigado aí Eu, Fábio Marquiori Sensação do momento Esse menino O Fred Quer fazer experimentos Com esporos Na floresta Né? Esse aqui é um bilhete normal Creio eu É, observá-lo É um ritual natural Mas como vamos Controlar Eita, nós Né? Como que vai controlar Isso daí, galera? Tá, ó E aqui estão Outro Ó, é o mesmo É o mesmo, galera É o mesmo ritual Só que aqui Tá escuro Né? Tá de noite Beleza? Olha aí, ó O mesmo evento aí Apareceu É, cara Esses eventos aqui Que nem Eu tinha entrado Eu atualizei Entrei lá no Aqui é o mesmo Bilhete Parece também, né? Ou É, parece que é o mesmo Bilhete É, parece que quando você Tá iniciando É O O jogo Esses eventos Ele aparece Mais Fácil, né? As É Ou bem no comecinho Quando você atualizou o jogo Aí, bem no comecinho Ó lá Você abre o baú e ele vem pra cima Tá, galera? Olha lá Ha, 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 ha Cara, vem com arco e flecha Nossa, tô com a VSS ali, ó É que esse líder aqui, ó O problema é o líder, né? Ele tá com a Ó, morreu Tá? Trocou pra glock Ele nem precisava Ele nem precisava ter utilizado A VSS ali, tá, galera? Olha lá Dropou uma Foi-se Normal Tá? Esse evento Ele é bem fácil Se não apareceu Pra você Pode ser que você tenha Aparecido no mapa É porque não tem essa Se você não faz o evento Ele aparece de novo Aconteceu já Dele aparecer Olha aí, ó De novo, tá? Aí eu não gravei, né, galera? Aí ele foi Ele apareceu de novo Eu gravei aquele vídeo Lá, né, ó Beleza? Então tá aí Videozera Galera, não vai embora Pro likezão, não Deixa o likezão aí Pra fortalecer, tá? Obrigadão pela presença No canal E se assistiu até aqui Tamo junto Grande abraço E fui!